Era um baile lá na Serra 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 Pedro correu pelos rumos e entrou numa porta errada As moças levaram o susto e gritaram em desesperar Para Pedro, Pedro Pá Para Pedro, Pedro Pá Para Pedro, Pedro Pá Não viva a maturidade aqui em Areia Branca dos Aziz e Sonny Matinho Não viva a maturidade aqui em Areia Branca dos Aziz e Sonny Matinho E a próxima música nós vamos homenagear todos que estão aqui Principalmente o pessoal de Contenda E aí E aí E aí E aí E aí E aí